Muito bem amigos, a nossa reportagem na manhã, final da manhã desta quinta-feira, hoje dia 11 de junho de 2015, nossa reportagem está se deslocando ao distrito de Sangradouro, município de Santa Quitéria, onde vamos tentar encontrar a casa da senhora que estava usando um balão de oxigênio para respirar e compareceu na sexta-feira na Cruzada de Milagres com o pastor Maquiã em Varjota e na noite daquela sexta-feira, lá na hora do culto, o pastor Maquiã orou por ela em nome de Jesus e tirou o balão de oxigênio. Ontem, quarta-feira, o esposo dessa senhora nos procurou dizendo que ela não precisou mais usar desde sexta-feira até ontem quarta-feira, desde a noite de sexta-feira até ontem quarta-feira. E hoje, quinta-feira, a gente resolveu, quase uma semana depois, resolvemos ir até a casa dessa senhora. Eu disse para eles que iria, eu disse para o esposo dela, quando nos procurou ontem, que iria lá, qualquer dia, qualquer hora, mas não ia dizer qual dia. E a gente está indo agora, estamos sozinhos, vamos pedir aqui informações aqui a alguém do posto de combustíveis São Pedro, onde nós estamos chegando, ver se alguém nos ajuda a encontrar a casa dessa senhora. Parece que aqui não tem ninguém. Parece que não tem ninguém. Vamos ver aqui. É, parece que não tem ninguém. Nós vamos seguir aqui mais um pouco em frente. Eu estou dirigindo o carro e ao mesmo tempo, filmando aqui, para mostrar aqui tudo até antes mesmo do começo. Vamos parar aqui em um comércio, que tem mais aqui próximo, para ver se alguém aqui nos ajuda a encontrar essa senhora. Olá, meu irmão, tudo bem? Você pode me fazer um favor? Onde é que mora a senhora do balão de oxigênio, a esposa do Valmir Mototaxi? A Toinha, né? A Toinha, eu acho que é a Toinha. A Toinha, ela mora lá no centro, ela mora vizinho ao Washington. Vizinho ao Washington. Então eu desço aqui. Pode descer, Alberto. Aí quando for... Se tivesse alguém aí para ir comigo, mas não tem, né? No momento não tem. Você está sozinho, né? Não vai. Aqui todo mundo conhece eles, né? Todo mundo. Eu já estou até... A Toinha do Valmir, as pessoas te explicam bem direitinho, entendeu? Tá bom. Eu já estou até filmando para a gente começar tudo o começo. Você soube do que aconteceu, né? Sou, sou, Alberto. Você ouviu falar que aconteceu um milagre? Com certeza, não. Você ouviu falar que ela não está mais usando? Sim, ela está bem. Balão de oxigênio. Alberto, só Jesus. Só Jesus. Verdade. Pois está bom. Vou lá, tentar. Oi, querida, tudo bem? Por favor, você pode me ajudar a encontrar a casa da Toinha do Valmir? É. Você vai lá, eu lhe sigo. Está ótimo. Eu já estou até filmando aqui porque eu quero fazer uma matéria lá bem verdadeira. Como sempre, está bom? Pode ir devagarinho mesmo. Se apresse, não. Está aí, gente. Olha só. Estamos aqui. E isso tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Só Ele pode fazer coisas maravilhosas. E aqui a gente vai seguindo essa jovem que vai nos mostrar onde é a casa da Toinha do Valmir. A senhora que usava balão de oxigênio para respirar. E que na sexta-feira, no primeiro dia, na cruzada de milagres com o pastor Maquian Santos, em Varjota, não precisou mais. Tirou, ele orou por ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, ele perguntou se ela tinha coragem de tirar o balão de oxigênio. Ela disse que tinha. Tirou o balão. E aí, deu uma volta em toda a quadra lá do evento, com ela. Sem o balão e ela ficou bem. E as informações que se tem aqui, nunca mais, de lá para cá, quase uma semana depois, nunca mais ela precisou usar. E aí, nós estamos seguindo aqui a jovem que ficou de nos ensinar onde mora essa senhora. Onde é? É aqui. Olha só, aqui a gente chega nessa residência, tudo bem, meu amigo Austin? Eu resolvi chegar aqui de surpresa para ver se Jesus curou mesmo a senhora. Mas você nem dá pra curar mesmo. Tudo bem? Você acha que curou? Jesus curou. Tá boa. Tá todo mundo sabendo aqui? Tá sabendo. A senhora é a mãe dela? A mãe dela. Será que tá curada mesmo? Tá curada. Mas eu quero correr lá pro... Como vai? Tudo bem? Prazer, senhor tá aqui. Senhor, pai dela? Sou pai dela, senhor senhor. Jesus curou ela? Rapaz, ela me disse que sim. Tá certo. Eu queria entrar rápido pra ninguém dizer que deu tempo ela tirar o aparelho. Ei, Antônia! Olha! Olha só, estamos chegando aqui na casa dessas jovens. A filha dela já tá... Ei, Antônia! Desculpa, tá entrando assim. Oi! Tudo bom? A gente chegou aqui meio rápido. Tá aqui, pode vir. Posso entrar? Pode. Não deu tempo ela tirar o aparelho não, né? Se tava usando. Não, não, não. Dona Antônia. Dona Antônia. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. É verdade, Jesus lhe curou? Curou, sim. A outra tá aí. Vamos sair aqui mais do quarto? Porque aqui fica meio escuro. Eu cheguei aqui rápido. Não tava nada combinado, né? É. A senhora sabia que eu ia vir agora? Não. Eu disse pro seu esposo que ia vir qualquer dia, qualquer hora. Foi. E eu fiquei muito emocionado lá quando eu vi o pastor Maquião orando pela senhora. É verdade que a senhora não usou mais aquele aparelho de oxigênio? Não. Não usei mais não. Obrigada, amor. Minha irmã acorda. Obrigada, parabéns. Tá desinchada as minhas pernas. Tava ficando clara. Era tudo inchado. Estava... Era mais inchado do que isso? Era inchado horrível. Era tudo isso, né? Tava clareando. Tá clareando. Tá. Aqui, ó. Mas ele chegou a tocar nas suas pernas? Não, não. Não tocou? Tocou, não. Mas a senhora sempre tá melhorando. Tô melhorando. Além de não tá mais precisando respirar com o balão de oxigênio, a senhora tá dizendo que sentiu melhora nas pernas também. Tô, tô inchando tudo. E em alguma coisa a mais melhorou? Ou é só isso, Mitty? Tudo. Tudo melhor. Não podia me abaixar, agachar. Você não podia se abaixar? Não. E agora tá podendo? Tô. Faça aí pra me ver. A senhora não podia fazer isso? Não, pra pegar a cor do chão do que tá pedindo dessa pequenininha, minha filha. Como é que é? Pra pegar a cor do chão, eu pedi até a minha meninazinha pequenininha. Minha filha me dera, mas eu tô morrendo que eu sou desfocada. Tem muita gente curiosa vindo aqui pra saber se é verdade ou se foi uma coisa combinada. Como é que é? Tá difícil de duvidar, né? Tá, tá difícil. O pessoal aqui, muita gente, me conhece. Muita gente conhece, mas ainda tô duvidando. Dizem que só crê quando eu fizer esse exame de recurada. Sei, que a senhora vai fazer um exame. Bom. Mas, independente do resultado do exame, uma coisa, pelo jeito que a senhora fala, já é real. Que a senhora melhorar, melhorou. Melhorei muito. Toda hora eu tava pensando que não ia resistir, né? Que o balão já não me servia mais. O balão já não estava mais... Já tava sentindo que não tava me servindo. Não tava mais sendo suficiente. Ah, não. O balão de oxigênio. Cadê ele, o balão de oxigênio? Tá aqui. Tem o que ela usava fixo, que é toda noite ela dormia. É, essa daí, essa aí. Pronto. Era um... Já era um. Que coisa, esse aí é maior ainda. É, esse é o fixo porque ela dormia. E tem outro lá fora. É quase do tamanho dela aqui, ó. Tá, e tem outro lá fora. Como é que é? Tem outro balão lá fora. O que ela levou lá no dia do evento? Tá lá, tá lá. Jesus é grande, né? Já tava pra fora, mano. Mas muita gente tá acreditando, né? Tá, muita gente tá acreditando. Porque não tá tendo como não acreditar. É, sim. Mas ainda tem os tomé da vida que diz, ah, é, mas vamos ver como é que vai ser o exame. É, tamo vendo. Mesmo sabendo que a senhora errava, o que aconteceu já melhorou. Deixa lá, cara. Deixa lá mesmo. Quanto? Pode trazer. Esse aí? Esse aí deu um ir pra Fortaleza e vim com ele. Esse aí é? Deu um ir pra Fortaleza e vim com ele. E vim com ele, né? É, um pouco ficassem aqui. Certo. Você é? Sou filha dela. Você é filha dela? Filha dela. Qual o seu nome completo? Raquel Borges Pimenta. Raquel? Borges Pimenta. Borges Pimenta. Raquel, eu acho que eu vi você lá também. Eu tava lá com ela. Foi no primeiro dia logo? Não, eu fui no segundo. Você já foi depois do milagre? Depois do milagre. Só foi porque viu o milagre. Não, na verdade é porque quando ela foi a primeira vez a gente tava sem transporte pra poder ir. Queria muita gente. Desculpa falar assim. Mas é porque às vezes não é que poderia ser. Não, mas eu fiquei casa orando por ela. Certo. Pra Deus abençoar que... E você crê que Jesus fez um milagre na vida dela? Com certeza. A situação que minha mãe se encontrava era muito séria. Muito séria mesmo. Tinha que passar a noite todo dia com esse balão? A noite toda. O seu pai me disse isso. Todo dia ela dormia com ele. Todo dia. E quando ela saia assim pra lugar muito distante que ela fosse ficar muito tempo ela tinha que levar o pequenininho. Certo. Então, era uma dificuldade. Vocês viviam assim numa dificuldade muito grande. Muito. Eu vim pra cá. Eu pessoalmente eu moro no Rio. Você mora no Rio? Moro no Rio. Eu vim pra cá esse mês porque meu pai falou que minha mãe não tava bem então eu tava muito preocupada. Então, eu tinha que vir. Você veio até talvez pelo que o seu pai falou pelo problema dela. Imaginava que podia ela não resistir. Meu pai falou. Podia acontecer alguma coisa a qualquer momento. Talvez ela não resistisse até setembro. O médico falou que ela tem que fazer uma cirurgia que essa cirurgia não tem em Fortaleza que provavelmente ela vai ter que fazer essa cirurgia lá em São Paulo porque ela tá com um coágulo de sangue na veia do pulmão perto do coração. Certo. Isso é como se chama a doença? A embolia pulmonar. A embolia pulmonar. Certo. Isso é o problema dela. Ok. É um problema muito grave. E esse escuro no pé dela é devido a isso a trambose porque é a trambose que é a trambose. Já chegou aqui até o dono da casa nosso amigo Valmir Mototaxi. Como é que é? Esse problema no pé dela? Esse problema no pé dela é devido a esse problema que ela tem no pé dela. Que não circula o sangue. Que ela tem o sangue grosso. Então não circula o sangue. Mas ela disse que parece que tá melhorando. Tá, tá. Eu quando eu cheguei que eu vi o pé dela tava muito inchado e preto. Preto. Muito preto. E agora tá clareando. Graças a Deus. Certo. Eu quando vinha chegando aqui e de uma vez assim de uma vez que eu digo sem avisar eu disse pra o nosso amigo Valmir que está aqui que eu vim aqui mas eu não disse quando não foi o meu amigo Valmir eu não disse que dia nem que horas e eu espero que você não tenha você ficou surpresa eu fiquei eu tava de camisola por isso que eu corri. Tá certo. Eu espero que você não tenha aperreado sua mãe não tenha preocupado. Não, minha mãe tava ali sentada no sofá e eu tava falando com minha tia no telefone tava chamando minha avó que é o aniversário da minha avó. Certo. Aí minha tia tá falando com ela no telefone aí eu quando eu vi você vindo com a câmera filmando eu tava só de camisola. Ah, tá certo. Aí eu corri pra trocar de roupa. Tá certo. Eu pensei que você tinha corrido pra sei lá dizer pra sua mãe assim e tal e de repente ela se preocupar e gerar alguma preocupação e até fazer mal a ela. Não, não. É porque eu tava de camisola. Então você mora no Rio de Janeiro. Sim. Há quanto tempo? Há oito anos. Certo. Quem mora no Rio de Janeiro geralmente são pessoas esclarecidas mas você crê quem foi que fez o milagre na sua mãe? Foi Deus com certeza. Sempre eu creio muito nisso inclusive quando ela saiu daqui eu pedi a Deus pra que ele fizesse milagre na vida da minha mãe porque o problema dela é sério é muito sério e só mesmo o milagre de Deus que ela tá viva e esse problema não é de hoje Deus já fez o milagre na vida dela quando ela tinha vinte e nove anos que ela teve minha irmã que ela teve três problemas gravíssimos ela teve embolia pulmonar né mãe? Foi? Fez embolia pulmonar ela tá cuidando ela tá cuidando aqui da panela tá fazendo tudo né? É inclusive ela tem até uma cirurgia aqui ó ela ficou seis meses na UTI ok na UTI essa mulher já é um milagre de Deus ela tá viva até hoje é um milagre de Deus depois de todos esses problemas ela ainda teve meu irmão que é sua e Deus continua fazendo milagres em nome de Jesus ela é uma mulher de fé graças a Deus ela é uma mulher de fé que maravilha foi a senhora mesmo eu conversei com a sua esposa ele disse foi a senhora mesmo que pediu pra ele me levar lá eu disse que ia a senhora a senhora sentiu que Jesus ia lhe curar lá eu senti que eu senti uma coisa estranha eu não senti pra que não tava mais nem enche o mundo pra que tava no sei lá aquele negócio rodou toda a minha cabeça que ia cair aquele fogo aquela coisa gostosa o milagre de Deus mesmo é não tem como a senhora é uma pessoa que conhece a palavra de Deus não tem como ser macumba não não coisa do do inimigo não né inimigo eu sei que ele bota doença né mas eu tenho muita fé em Deus o inimigo bota a doença e não cura né é não cura exato então tá aqui essa filha tá feliz muito muito feliz muito valeu a pena sua mãe ir pra esse evento muito valeu muito a pena e quando ela fizer esse exame até o médico vai surpreender com fé em Deus você acredita acredito quem foi que fez esse milagre na vida da senhora Jesus Jesus Cristo Jesus Cristo verdade a idade que eu tinha quando eu tinha três meses meu pai falou que eu passei quarenta e cinco dias levando vela na mão né que esse tempo foi católica né a gente falou que morre ou não morre morreu tudo que eu perguntei lá em entrevista ele aqui sabe tudo pronto então tá aqui nós já tá aqui é seu irmão né já tá completando uma semana amanhã né desse que a senhora tirou esse aparelho né não sentiu mais falta de jeito nenhum não precisa mais não e a senhora crê que nem vai precisar nem vou precisar eu falei pra minha irmã minha irmã disse só crê que quando eu fazia o exame eu disse minha irmã tu é mulher pouca mulher sem fé não tenho fé mesmo não por isso que eu não quero nem que Deus me prove porque eu não tenho fé sei mas me diga uma coisa a senhora sabia que parece que tem pessoas que estão torcendo pra não dar certo pois é tem eu sei que existe parece que tem gente torcendo pra não dar certo mas Deus é maior do que isso então a senhora tá feliz demais tô feliz graças a Deus amém e aqui está essa mãe meu amigo Valmir vim hoje viu inesperadamente né não lhe disse qual era o dia até fora cheguei agora queria que fosse o preto e a senhora é a mãezona sou sou a mãezona dela dessa mulher que recebeu o milagre de Deus foi a senhora quem foi que fez esse milagre nela foi o pastor ou foi Jesus foi Jesus foi Jesus exatamente apenas ele usou o pastor né pra orar foi usou o pastor e aquele pastor ele tem Deus com ele certo tem com certeza a senhora é uma pessoa já de idade conhece a bíblia né já tô hoje completando setenta e quatro anos hoje de idade e a sua você via a sua filha daquele jeito era um sufoco pra senhora né era chorava orava a Deus toda hora pedindo pra Deus abrir uma porta pois era porta de cura pra Deus mostrar a cura dela que ela não era tempo dela ir aí eu pedi a Deus e ela tava piorando ai meu Deus só Deus vocês imaginavam até o esposo dela ligou pra filha a filha dela diz a filha mora no Rio e veio pra cá porque sabia que podia acontecer a qualquer momento é verdade o pior isso é verdade né ela chega ela era todo tempo assim desse jeito ela ela toda cansada cansada mas Deus é tão bom curou ela Deus é a coisa que a gente deve Roberto Lira a coisa que a gente deve mais ter fé é em Deus meu senhor Jesus Cristo verdade o nome de Jesus tem poder o nome de Jesus tem poder eu tô com 6 anos que eu tô na na casa de Deus e me acho muito feliz faz 6 anos que a senhora aceitou Jesus faz pouco tempo ainda né então a senhora então a senhora pode dizer que nasceu de novo há 6 anos atrás tem 6 anos de vida de verdade agora de verdade Roberto Lira antigamente não era vida não era vida antigamente era um desespero sei Valmi chega aqui a sua filha que eu acabei de entrevistar que mora no Rio ela disse que você até ligou pra ela pra ela vir pra cá porque você imaginava que a sua esposa talvez não fosse durar muito eu pensei isso é verdade é verdade eu pensei que aqui tem até uma consulta em agosto só que eu tava pensando que em agosto ela não existia até em agosto essa consulta aí você ligou logo pra filha pra Deus defenda acontecer se alguma coisa ela já estava aqui já tá chegando outro filho meu agora segunda-feira tá vindo já pro caso de isso também veio também já tá vindo preocupado com a mãe sei aí graças a Deus agora tá tudo certo e quem foi que curou sua esposa Jesus Cristo Jesus Cristo e você ainda não aceitou esse Jesus Cristo aliás não se reconciliou com ele não reconciliou ainda não mas eu tô pensando ainda chega aqui esposa esposa curada